A estudante de medicina que tirou um milhão ou quase um milhão da conta dos colegas dela. Essa menina que sai sorrindo aqui na porta da delegacia. Procon e a empresa responsável pelo evento se reuniram aqui em São Paulo e tomaram uma decisão. Vamos ver. Representantes do Procon consideram que o contrato firmado entre a as-formatura e os alunos era informal e sem segurança jurídica. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a empresa responsável pelo evento se comprometeu a conversar com cada um dos alunos e oferecer uma festa, prevista para janeiro do ano que vem. Se aceitarem as propostas, os formandos deverão manter os pagamentos até completar o preço total da celebração. Foi dado o prazo de 15 dias para que a empresa entre em contato com todos os alunos, ofereça essas condições todas de realização de festa de modo objetivo, nos mesmos padrões em que foi oferecido a turma anterior, que foi realizado há pouco tempo, e retorne ao Procon dentro de 15 dias, já com este mapa mais completo. Nessa reunião, a empresa disse com todas as letras que os outros membros da comissão sabiam das transações financeiras que Alícia Veiga, de 25 anos, estava fazendo. Na delegacia, Alícia alegou ter transferido o valor por discordar sobre a forma como a as-formatura vinha administrando o dinheiro, mas, na sequência, contou ter perdido boa parte do que foi arrecadado com maus investimentos. Foi aplicando em ações, diversificando essas aplicações, de uma forma incorreta, que começou a obter prejuízo. Quando somou o prejuízo de 50 mil reais, ela se desesperou, achou que seria uma saída efetuar apostas. Teve a ideia de ir até a loteria e fez a primeira aposta, quase de 10 mil reais, e acabou ganhando, empatando os valores. Ganhando, mas não mais do que 10 mil reais. E aí, nesse afã, ela, no desespero, continuou todo dia apostando. Mas só na primeira vez teria tido êxito mesmo, depois só foi perdendo, segundo as informações dela. A estudante de medicina, que foi indiciada por apropriação e débita e vai responder em liberdade, também usou o valor com gastos pessoais, segundo a delegada responsável. Gastou muito em aparelhos eletrônicos, né? Gastou em aluguel de carro, 2 mil reais só de aluguel de carro. O apartamento, o aluguel, mais o condomínio, era em torno de 3.700 reais. Essa quantia somada é incompatível com a renda que ela tinha de, no máximo, 4 mil e poucos reais. Após a repercussão do caso, os estudantes chegaram a criar uma vaquinha pela internet para levantar o dinheiro da festa. A gente tem possibilidade de concluir nossa graduação com uma celebração bonita e é o desejo da nossa comissão.